Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre a ação de CSN Siderúrgica Nacional, beleza? A nossa CSNA3, ela que foi fundada lá em 1941, né? Também ela é, aí olha só, faz parte meus amigos, ela é como se fosse a holding, onde temos CSN Mineração, CSN Cimento e entre outras empresas aqui dentro, a ação que chegou a uma queda de mais de 5% na data de hoje, olha só, ela chegou a 15h54, aqui por volta de 11h da manhã, beleza? Lembrando que eu estou gravando aqui por volta do meio dia, beleza? E sim, enxergamos como uma oportunidade bem, mas bem legal. Você que é novo no canal, já peço que se inscreva, ative o sininho e deixe o seu gostei e se gostar do nosso conteúdo. Hoje a gente vai estar comentando aqui alguns pontos interessantes e coisas que vêm acontecendo aos meus olhos, que eu acho que pode sim ser um momento bacana de você estar olhando aí para CSNA. Lembrando que a gente não pode fazer recomendação de compra, de venda ou de investimento, mas veja, é uma queda de 4% somente hoje, lembrando que chegou a mais de 5% durante o dia e veja que nos últimos 5 dias a queda de 14%, já nos últimos 30% vem para 23% e nos últimos 6 meses ela sobe para 35% essa queda. A coisa fica ainda mais feia quando a gente olha nos últimos 12 meses. E vale a pena salientar que o momento no mundo não está bom para nenhuma outra empresa também desse setor. A gente tem a China, sofreu bastante com o Covid e ainda vem sofrendo, inclusive está agora se recuperando do último lockdown que ela deu, beleza? Que aconteceu lá. E a China é muito importante aí, pois ela é uma das que mais importam, beleza? Minério do nosso país. Então, sim, a gente tem aqui esse impacto também juntamente à alta do dólar, à alta da taxa de juros. Tudo isso aumenta a dívida, aumenta custos da empresa. Então, sim, temos que levar em conta todos esses pontos. Veja que aquele investidor que comprou a ação nos últimos 5 anos, ele não se arrepende. Tenha calma, tenha paciência. Ações, elas não sobem toda a vida para cima. A gente tem correções também. Quando a gente vem analisar aqui, veja que a empresa de 2020 até 2021, ela subiu mais de 600%. Então, sim, esse movimento aqui também não é um movimento tão atípico. É normal, ela pode ter ainda uma queda. Veja que quem comprou, olha só, é claro que eu estou olhando aqui o pico, mas quem comprou, meus amigos, nesse pico, ainda está, olha só, no lucro de mais de 100%. Quem comprou aqui no pico da crise, beleza? E quem comprou um pouquinho antes, olha só, lá em dezembro, por exemplo, novembro de 2019, ainda tem um lucro de mais de 30% fora dividendos, beleza? Vamos à primeira notícia que eu quero comentar com vocês aqui hoje. CSN trabalha a oferta para adquirir Samarco. Notícia do dia 20 de junho, beleza? Hoje é dia 22. E olha só para vocês verem, essa aqui já é de hoje, dia 22. A CSNA, ela confirma contratação de assessoria para avaliar possível compra da Samarco. Um ponto muito, mas muito bacana, porque ela está visando ainda crescer, investindo, comprando ali outros players, outras empresas, aumentando aí a sua receita. Pode, durante um certo período, reduzir os dividendos? Pode. Por quê? Porque ela está investindo, buscando crescer. Lá na frente, ela pode pagar mais dividendos. Olha só, a companhia diz que sempre avalia oportunidades de investimento em linha com a estratégia do seu negócio. Ponto positivo também. E eu gosto bastante dessa estratégia de crescimento e reinvestimento de lucros visando o longo prazo. Ponto positivo aqui para a CSNA. Ela confirmou hoje, dia 22, a contratação de assessoria para avaliar essa provável compra. Para quem não sabe, essa marca está em recuperação judicial. De fato, algumas pessoas não gostam desse tipo de ativo em recuperação judicial, mas a gente está falando de uma companhia muito grande, que é a CSNA. Ela consegue muito bem pegar, muitas vezes, empresas que estão em um momento ruim, resolver essa situação e fazer com que essa empresa volte a dar lucratividade. É um projeto difícil? Sim. Pode ser arriscado? Pode. A empresa vai fazer toda essa avaliação e vai avaliar a questão do risco retorno. Quanto compensa estar investindo? Tudo isso ainda vai ser avaliado. Beleza? Olha só para vocês verem. Quem não conhece a Samar Mineração, vale a pena dar uma olhadinha. Não ainda, meus amigos. Olha só. Ela confirma que não existe nenhum fato ou documento da situação já estar fechada, mas que ela está de olho. Isso aí a gente já teve. Olha só para vocês verem. A companhia siderúrgica disse que sempre avalia oportunidades de investimento. Segundo fontes ouvidas pela Reuters, a gente tem que a CSN contratou a RK Páginas para elaborar proposta de compra. Beleza? Olha só para vocês verem aí. Após a divulgação das notícias sobre o interesse da CSN, a Vale e a BHP se manifestaram dizendo que a Samarco não está à venda. Ou seja, o pessoal de outras empresas já estão meio que de olho imaginando a provável repercussão dessa compra. Os acionistas da Samarco reafirmaram ainda o apoio ao plano de reestruturação da dívida da empresa protocolado pelos sindicatos de empregados da Samarco e outros credores em 18 de maio. Na avaliação, a genial investimentos em uma eventual aquisição da Samarco pela CSN seria positiva, meus amigos, para a siderúrgica. Claro que seria mais investimento, aumentando a sua fonte de receita em linha com o negócio que a empresa já atua. Beleza? Aqui ela continua comentando um pouquinho mais sobre a CSN, o que vem acontecendo, mas não é relevante aqui para a gente neste momento. Eu quero mostrar para vocês mais um ponto aqui bacana. Olha só, receita líquida de R$ 48 bilhões somente no ano de 2021. É um setor que cresce e que gera receitas robustas. Olha só, mais destaques aqui no próprio EI da empresa, venda de 33,2 milhões de toneladas de minério de ferro em 2021. E olha só, EBITDA recorde para cimentos. Olha só para vocês verem também um setor muito importante, construção civil, que é um dos pilares para desenvolvimento do país. Aqui embaixo a gente consegue ver o calendário de eventos. E conseguimos observar que no dia 3 de agosto, ela já traz aqui para a gente a divulgação de resultados do segundo trimestre. Momento importante, a gente vai estar voltando aqui para estar analisando juntamente com vocês. É uma empresa que a gente gosta bastante e estamos de olho, porque ela vem abrindo com essas quedas, com uma possível oportunidade de entrada. Olha só, é o menor valor dos últimos 12 meses. Ela chegou a 44,97, se ela voltar a esses patamares, a gente está falando de uma rentabilidade próxima de 200%. Tranquilo? Isso nesses patamares. Olha só, ela tem um dividend yield de 13,54, pagou 2,14 nos últimos 12 meses e queda nos últimos 12 meses de 60% e no mês atual 28%. Então, está caindo bastante somente esse mês. É um mês bem ruim para as ações de CSNA. Porém, para aqueles investidores com visão de longo prazo, não é um momento ruim. Pode ser um momento de oportunidade, porque, inclusive, as ações chegaram aqui agora ao PVP de 0,96. Ou seja, desconto já de 4%, o que tecnicamente indica que as ações estão baratas. Como assim? Olha só, a cada 0,96, você compra R$1,00 de patrimônio, desconto de 4%. A empresa está com um PL muito, mas muito atrativo. 97% abaixo da média. Ela, que negociava com a média histórica de PL 89, principalmente puxado pelo ano 2017. Então, temos que levar em consideração que não seria tão elevado assim esse PL. Beleza? Mas, mesmo assim, é um PL muito, mas muito bacana aqui e bem abaixo da média. Mesmo no ano 2021, e aqui, em anos anteriores, 2019, que a empresa já estava bacana, 2015, ela não chegou a PL tão atrativo como esse. Em menos de 3 anos, somente em lucro, a empresa devolve o capital investido. Veja que o lucro por ação também tem aumentado exponencialmente. Estamos com 215% acima da média. Um lucro por ação de R$6,20. Um ótimo lucro por ação. Indicador de endividamento super saudável. A situação da empresa tem bastante caixa e são investimentos interessantes que ela vem fazendo. Então, sim, essa aquisição da Samar, um ponto que pode melhorar ainda mais o valor por ação aqui. E a receita da empresa, que vem aumentando 22,81% nos últimos 5 anos. Ótimo ponto aqui também. Temos um ROIS de R$21,67, o retorno só para o capital investido. Ela tem conseguido alocar esse capital com eficiência e lucratividade. O que é outro ponto positivo aqui também para os investidores de CSNA. E você que está de olho aí, olha só. Lembre-se. PVP de 0,96. Um PVP que tem bastante tempo. O que a gente não vê. Quanto tempo? Última vez, lá em 2015, foi quando a ação. Ela negociou abaixo do PVP de 1. Então, 52% abaixo da média o preço sob o valor patrimonial da ação. Muito, mas muito bacana. E sobre dividendos. Olha só. Vocês que conseguem analisar comigo. Vejam que sim, teve momentos onde a empresa não distribuiu proventos, como o ano de 2010, beleza? O ano de 2016, 2017, 2018. Porém, olha só. Aqui, a gente teve 2019, distribuição 2020, mixaria, né? Olha só para vocês verem aqui. Mas, veja só. 2021, ela já voltou a pagar proventos. E 2022, também, aí já fez 0,87 centavos de proventos. Que ela divulgou aí para a gente, né? Somente no mês de abril. Beleza? Olha só para vocês verem aqui. Ela costuma divulgar também no mês de setembro. Então, vamos abrir o olho, porque no mês que vem, ela pode sim estar fazendo anúncio presente de dividendos. Tranquilo? Fora isso, né? Olha só. Temos aqui, lá em 2019, ela fez também anúncio no mês de setembro. Ou seja, estamos próximos aí de algum anúncio de dividendos. Vamos aguardar os resultados do segundo trimestre, porque dependendo desse lucro e do investimento que ela possa fazer nessa marca, a gente pode ter também mais algum anúncio de proventos. Uma ótima empresa, né? Vale a pena aí o estudo. Eu acho muito interessante e a gente segue aí de olho, porque se continuar caindo, né? Pode ser que eu acabo fazendo aí um aporte. Lembrando que nada nesse vídeo foi uma recomendação de compra, de venda ou de investimento, né? É um vídeo educacional mostrando para vocês uma empresa muito bacana, né? Para você aí estudar e quem sabe, né? Ganhar aí um dinheirinho. Tranquilo? Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos vocês uma ótima semana e se inscreva no canal se for novo por aqui. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários se tiver dúvida ou se tem ações da CSNA. Forte abraço e bons investimentos.